Feliz sábado a todos, é um prazer estar aqui na minha igreja, conforme o pastor Adriano falou, eu sou membro dessa igreja, aquele membro não muito constante, mas por uma boa causa, eu trabalho na instituição Adventista, na organização, no escritório, na União Sul Brasileira, e eu cuido, ajudo a cuidar, desenvolver projetos, atividades, para os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então praticamente aí no final de semana eu estou em algum lugar, em alguma cidade, em uma outra igreja, mas sempre que dá uma folga na minha agenda, eu estou aqui, ali no meu cantinho, juntamente com a minha família, para poder participar dessa igreja, essa igreja, eu já falei aqui várias vezes, é a igreja do meu coração, eu tive o prazer de ser pastor aqui, na época na igreja jovem, quando era a antiga igreja, na parte de baixo, no ano de 2001, 2002 e 2003, e foram anos assim, abençoados da minha vida, foram, a gente fez vários amigos, a emoção de pregar, aqui nessa igreja sempre é muito grande, e hoje eu estou revivendo um pouquinho disso, obrigado pelo convite, que Deus possa nos abençoar nessa manhã, amém? Abra sua Bíblia por favor, abra sua Bíblia por favor, em Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, em Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, Tendo os filhos de Israel, tornados a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus, por quarenta anos, está acompanhando? Juízes agora, capítulo 13, versículo 2, Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manuá, cuja mulher era estéreo, e não tinha filhos, apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse, eis que és estéreo, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho, agora pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e a última frase, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Só para eu ter uma noção aqui, quantas mulheres são mãe aqui, deixa eu ver, quantas mulheres são mãe? Isso, muitas, muitas mulheres são mãe. Eu fico pensando quando você teve a informação ou recebeu a notícia de que você seria mãe. A verdade é que eu imagino que para todas as mulheres receberem essa informação, é um momento de muita emoção, muita emoção. Algumas, um susto, né, puxa, mas eu não estava esperando isso. Para outras, muita alegria, era tudo que eu queria, a gente estava planejando, estava na hora, a gente estava querendo, então a pessoa estava esperando. Para outras pessoas, é aquele susto, gente, como é que isso veio a acontecer, né, como é que veio a acontecer? Uma vez uma menina virou para mim e falou assim, pastor, eu estou grávida, não sei como aconteceu, eu falei, minha querida, você não sabe, muito menos eu, né, você não sabe, muito menos eu. Então, eu fico imaginando que o fato da mulher receber essa informação, olha, você está grávida, você está grávida, é um momento assim de muita emoção, algo assim que acontece dentro de vocês, né. Eu tenho uma irmã, e a minha irmã, ela tinha um filho, já dos 3, 4 anos, e ali na família a gente sabia que ela queria um outro filho, um outro filho. E um dia ela me ligou, e falou assim, olha, eu estou te ligando porque eu quero te dar uma notícia. Eu estou grávida. E quando ela falou isso, eu comecei a vibrar do outro lado do telefone, poxa, que legal, que legal, enquanto eu vibrava, ela chorava. E não é aquele choro de alegria, porque a gente sabe o choro de alegria, né, era aquele choro de meio de tristeza e susto, eu no meio da ligação olhei para ela e falei assim, vem cá, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Vocês não queriam? Aí ela falou assim, sim, só que são gêmeos. Ninguém esperava, né. Em janeiro do ano passado, eu estava sentado mais ou menos por ali assim, ó, no sábado à tarde, no lançamento do CD de saxofone do Douglas. E eu vim aqui no sábado à tarde, estou ali, quando eu fui sentar, a minha esposa parou assim, falou assim, tem um cheiro esquisito aqui, né. Aí eu falei assim, bom, então vamos mudar de banco. A gente mudou para uns dois, três bancos na frente, de repente ela na frente, ela falou assim, mas aqui também tem um cheiro esquisito, né. Aí eu parei e falei, não, não tem cheiro esquisito nenhum não. E eu me lembrei, que a última vez que ela tinha dito de um cheiro esquisito, tinha sido oito anos atrás, quando a gente descobriu que ela estava grávida do nosso filho. Só que é o seguinte, nós não queríamos um outro filho, era o planejamento da família, e se quiséssemos, não teria sido no ano passado. Porque como líder de desbravadores também, no ano passado eu era responsável por um campuri, um acampamento de desbravadores com 20 mil pessoas no mês de outubro. E o ano passado, em janeiro, eu sabia, eu vou trabalhar o ano inteiro em função disso. Aí eu virei para ela e falei assim, você está grávida? Ela falou assim, não, de jeito nenhum, nem chance, absolutamente não. Eu falei assim, então tá bom, então nós vamos fazer aquele testezinho da farmácia. Não precisa, mas vamos fazer. Chegou no domingo, ela fez, deu descarte, não deu certo. No final do dia do domingo, eu fui lá, comprei de novo, dei para ela e falei assim, agora faço do jeito certo, amanhã cedo. Segunda-feira cedo, fui para o meu trabalho, exatamente na frente da minha casa que eu morava, aí estou lá, de repente, recebo um WhatsApp. Em momentos modernos é assim que as pessoas se comunicam. E de repente estava ali no WhatsApp uma frase dela para mim, estou grávida. Aí eu mandei um outro WhatsApp para ela, falando assim, com coisa séria não se brinca. Sabe o que ela fez? Ela mandou uma foto daquele negocinho do teste. O troço explodindo lá em cima, assim ó, 100% grávida. Sem chance de erro. Hora que eu vi aquilo, minhas pernas começaram a tremer, eu levantei da minha sala e fui indo, atravessando a rua para casa e no meio daquela ida para lá, eu pensei o seguinte, um homem de verdade, uma hora dessa vai chegar em casa, vai encontrar a sua esposa fragilizada, vai abraçá-la e vai dizer assim, que alegria. Gente, um homem de verdade faz isso, não faz? Faz isso. Eu cheguei, entrei em casa, fui para o quarto, cheguei em cima da cama ali, ela estava sentada, meio chorando assim, pensando a vida. Eu olhei para aquela cena, blum, caí na cama, falando, ai meu Deus. Fomos no médico. O Campuri Desbravadores seria do dia 8 ao dia 12 de outubro. 8 a 12 de outubro. Vocês vão ser pais, vai nascer no dia 10 de outubro. Mas aí Deus foi tão misericordioso que 15 dias antes, a gente estava assistindo o culto ali naquele, ali naquele banco e de repente ela virou para mim e falou assim, vamos embora que vai nascer. E aí a gente saiu daqui, e eu queria mostrar para vocês, a Julinha, e eu vou mostrar pelo seguinte, vem aqui, eu vou mostrar a Julinha, mas é a minha esposa, pode vir também, pode vir também, pode vir também. Eu vou mostrar para vocês, uma das razões, é porque como a gente se vê pouco e quase ninguém viu a Ellen grávida, de vez em quando eu me encontro aqui pelos corredores com ela no meu colo e falo assim, pastor a sua, eu falo não é neta, é filha mesmo, né? Então, está aqui para a igreja saber que realmente, realmente é a Julinha que nasceu. Todas as vezes que uma mulher recebe a notícia, você está grávida, aquela notícia é uma notícia diferente, uma notícia com muita emoção. E quando eu olho para esse texto bíblico, eu fico pensando o momento em que uma mulher estava em casa, fico pensando de repente, lavando a roupa ali, do lado de fora de casa, de repente alguém encosta nas costas dela, ela olha para trás, é um anjo, é um anjo. Ela olha e fala assim, olá seu anjo, como é que estão as coisas? O anjo olha para ela e fala assim, eu vim aqui dar uma notícia para você, você vai ser mãe, a questão é que aquela mulher sabia que ela não podia ser mãe, e agora ela recebe essa informação, você vai ser mãe, e mais, o seu filho será alguém especial, porque ele está sendo enviado por Deus. E quando você olha, no final do versículo 5, a Bíblia diz assim, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amiga, você vai ser mãe, de uma forma sobrenatural, através de um milagre, e o seu filho tem um objetivo, Deus tem um plano na vida do seu filho, e o plano na vida deste garoto que vai nascer, é que ele começará a libertar o povo de Israel dos filisteus. Quando eu olho para esse texto, eu acho interessante o seguinte, que Deus fez um milagre na vida daquela mulher para que ela tivesse um filho, isso é muito interessante. Mas uma outra coisa interessante, é o fato de que, naquele momento em que o óvulo se encontrou com o espermatozoide, e começou a nascer, e a fecundar, e ter o início de uma vida, do céu, Deus olhou para aquela vida, e disse, eu tenho um plano para aquela vida. Aí eu faço uma pergunta para você, será que no ato da fecundação, do início da vida, Deus só tinha um plano para sanção? Então, no momento da fecundação e do início da vida, Deus tem planos apenas para alguns? Ou Deus tem um plano para todos? Porque se você imaginar que Deus não tem um plano para a sua vida, o que ia acontecer da sua vida, já está bom. Agora, se você conseguir compreender, que no momento que você começou a ser gerado do céu, Deus olhou e falou o seguinte, eu tenho um plano para ele, eu imagino que a sua vida vai ter um novo sentido. Quando você olha para a Bíblia, nós temos um texto lindíssimo, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, antes que eu te formaste, no ventre materno, eu te conheci. Amigo, antes de você ser formado, Deus já te conhecia, antes de você ser formado, Deus já tinha um plano para a sua vida, tanto quanto Deus já tinha um plano para a vida de sanção. Então, quando eu penso nisso, eu imagino que Deus tem um plano para todo ser humano. E eu gostaria, para que seja de uma forma mais didática para você entender, eu imagino que Deus tem dois tipos de planos para cada um de nós. O primeiro deles é o plano geral. São coisas que Deus deseja que todos os seus filhos, todos os seres humanos, tenham e vivam. Por exemplo, por exemplo, Deus não espera que você mate. Nem você, 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 nem eu. Já é um plano de Deus, para todos os seres humanos, um plano geral. Mas cada um de nós, temos um plano específico para a minha vida, para a sua vida. Algo feito para você. Que aí, a única forma de você descobrir, é você conversando com Deus e pedindo para Ele esclarecer o plano que Ele tem para você. Aí você fala assim para mim, Pastor, qual o objetivo da vida do ser humano? E eu diria para você, o objetivo da vida do ser humano é cumprir o plano geral na minha vida e descobrir o plano específico que Deus tem para a minha vida e vivê-lo. Eu vou repetir para ver se você entendeu. Vamos lá voltar? Desde que você foi fecundado, Deus tem um plano para você. Esse plano pode ser dividido em duas partes, um plano geral para todos os seres humanos e um plano específico. E o objetivo da sua vida, para você ser feliz, é realizar o plano de Deus na sua vida. O objetivo do ser humano é olhar para Deus e falar o seguinte, qual é o seu plano para mim? E executar. E quando você faz isso, você é feliz. Vamos a alguns exemplos? Vamos olhar, por exemplo, para Noé. Noé era um homem que já estava idoso, já estava aposentado, já estava tranquilo. E um dia Deus olha para ele e fala o seguinte, eu tenho um plano específico para a tua vida. Eu quero que você construa um barco. E eu quero que você salve a humanidade. Amigo, naquela hora, Noé é aposentado, tranquilo, na casa dele, na rede dele, recebendo uma boa pensão do NPS, aquela coisa toda. Estava tudo tranquilão. De repente ele podia falar assim, Senhor, esse é o plano que o Senhor tem para a minha vida, mas eu não quero cumprir esse plano. Eu não quero cumprir esse plano. Mas ele não fez isso. Ele aceitou. Conclusão? Ele salvou o mundo e todos nós somos descendentes direto de Noé. Quando você olha para Moisés, amigo, Moisés viveu 40 anos dentro de um palácio, sendo príncipe, vivendo grandes emoções. Moisés, ele era fino, ele sentava numa mesa, ele sabia com qual talher comer, qual copo tomar primeiro, com qual prato usar. Ele sabia se portar na frente de embaixadores, as pessoas passavam por ele e curvavam perante ele. Moisés era o cara, um grande príncipe, durante 40 anos. Depois de 40 anos, ele teve que fugir e ele foi para o meio do deserto. E depois de 40 anos no meio do deserto, fazendo sabe o quê? Sentado. Ficava lá em cima da pedra, olhando para as ovelhinhas, pensando na vida, vida tranquila. De repente, Deus olha para ele e fala assim, Moisés, vamos esquentar a coisa aí? Vamos voltar para o centro da história? Ah, Senhor, esquece isso. Moisés até tentou, mas ele se rendeu e ele cumpriu o plano que Deus tinha na vida dele. Resultado? Moisés agora está no céu. Todas as vezes que você cumpre o plano que Deus tem na sua vida, você descobre que é a melhor coisa que você poderia ter feito. Agora vamos dar alguns exemplos ao contrário disso. Saúl. Saúl foi chamado para ser rei de Israel. E Deus tinha um plano para que Saúl fosse o primeiro e um grande rei de Israel. Qual foi o resultado? Saúl resolveu negar o plano de Deus na vida dele. Saúl morreu. Suicídio. Longe do reinado. Uma vergonha. Quer ver um exemplo de alguém que não cumpriu os planos de Deus na vida dele? Sansão. Sansão que nós estamos analisando, que a gente leu aqui. Deus olhou para Sansão e falou assim, amigo, você vai ser forte, você vai ser libertador, você vai ser o maior de todos os super-heróis que o Antigo Testamento terá. Você, Sansão. Sansão olhou para os planos de Deus e simplesmente descartou os planos de Deus. E resolveu andar pelos seus próprios planos. Olhe para a vida de Sansão. É uma vergonha. Quer ver mais um exemplo de alguém que negou os planos de Deus na sua vida? Estava dentro de um jardim um casal chamado Adão e Eva. E Deus olhou para Adão e Eva e disse o seguinte, vocês serão felizes. Vocês foram feitos para ser o pai e a mãe de todo mundo. Vocês nasceram para poder estar aqui agora coordenando todo esse planeta. Este é o plano que eu tenho para a sua vida. Mas Eva, em algum momento, resolveu negar o plano de Deus e quis ter os seus próprios planos. E por causa da sua escolha, tiveram que sair de dentro do jardim. E um dia, Adão correu e chamou Eva. Eva chegou e viu aquele quadro. No chão, estava o seu filho, Abel. Ao lado da cabeça de Abel, tinha um líquido grosso, vermelho. Ela se ajoelhou. Olhou para aquela cena. E eu fico imaginando ela batendo no rosto do seu filho, falando assim, Abel, acorda, filho. Acorda, filho. Caim já foi embora. Caim já foi embora. E naquele desespero, olhando para aquele corpo, ficando enrijecido, ficando frio. Eu fico imaginando que nesses primeiros momentos, os anjos ainda se comunicavam com Adão e Eva. De repente, do lado de Eva, aparece um anjo. E o anjo olha para Eva e fala assim, Eva, levanta. O seu filho morreu. E quando ela olha e fala assim, mas, como assim morreu? Eva, o motivo pelo qual você pegou e você pecou, por causa disso entrou a morte no mundo. E agora o seu filho morreu. E você nunca mais terá o seu filho em seus braços. Quando o anjo falou isso para Eva, eu imagino que naquele momento, Eva, muito mais do que o choro que ela teve, quando ela saiu de dentro do jardim, ela chorou. Porque nada fere mais o coração de um homem, de uma mãe, de um pai, do que quando é ferido o seu filho. E ela chorou, chorou, chorou. Sabe o que ela descobriu? Todas as vezes que o ser humano resolve negar o plano de Deus na sua vida, e desenvolver o seu plano na sua própria vida, ele se transforma em alguém infeliz. Mas nesta cena que eu estou colocando aqui para vocês, eu quero que você perceba o seguinte, o fato de uma mãe não ter caminhado nos planos de Deus prejudicou a ela e também prejudicou o seu filho. Então, quando eu olho para você nessa manhã, eu fico pensando o seguinte, qual é o plano que Deus tem na sua vida? E eu faço uma outra pergunta, para você que é pai, para você que é mãe, qual o plano que Deus tem para a sua vida? Você tem cumprido? Porque se você tem cumprido, eu quero dizer em nome de Jesus, você está fazendo a vontade de Deus. Mas se você está andando pelos seus próprios caminhos, negando os princípios e o caminho do Senhor, provavelmente você vai encontrar tristeza, amargura, frustração, choro. E no caso de um pai e de uma mãe, isso pode resultar em tristeza para si e também tristeza para o seu filho. Pastor, quais são os planos que Deus tem para mim como pai e como mãe? Eu não posso dizer todos para vocês, mas eu vou dizer alguns. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5, Deus nos dá algumas pistas de qual é o plano que Ele tem na tua vida, pai, mãe, para que você possa ser um bom pai, uma boa mãe, para que você não venha prejudicar o seu filho, para que Ele não sofra com os seus erros, para que Ele não sofra com você, tendo os seus próprios caminhos. Deus, Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 5, diz assim, Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Paz, Deus quer que você tenha Ele como o primeiro na sua vida. Deus deseja, pai e mãe, que você olhe para Deus, não como um costume de igreja no sábado de manhã, mas com alguém que você se aproxima, que você conhece, que você vive, que você gasta tempo ao lado, porque no momento em que você conhece a Deus, você dirá, não vive mais eu, mais o quê? Cristo vive em mim. E no momento em que você diz, Cristo vive em mim, você olha para o seu pai e diz assim, Filho, olhe para o seu pai e seja imitador do seu pai, como eu sou de Cristo. você pai e eu pai, você mãe, você mãe, precisa entender, de que todos nós, somos um exemplo. Tudo o que você fizer, Ele fará. A única forma, de ter segurança, é você ter em Cristo, é você ter em Cristo, o seu exemplo. Porque tudo que nós fazemos, de alguma forma, os nossos filhos, nos tem como exemplo. aí você que hoje está aqui parado, pensa assim, não pastor, na minha casa, eu bebo ali uma cervejinha, um vinhozinho, mas é só, é só social. No plano geral, da vida do ser humano, para todos nós, não é um plano só para você, é para todo mundo. Deus está falando o seguinte, amigo, cuidado, porque o seu exemplo, pode destruir a sua família. E depois, como Eva, olha para aquela situação, e você fala assim, eu fui o culpado, eu comecei com tudo. Então, a primeira coisa, que Deus quer dizer para você, nessa manhã, é o seguinte, pais, sejam exemplo, para os seus filhos, esse é o plano de Deus, para você, esse é o plano de Deus para você, seja um bom exemplo, e o bom exemplo, é aquele que diz, seja meu imitador, como eu sou, de Cristo. Mas o texto continua, e ele diz o seguinte, essas palavras que hoje te ordeno, estão no teu coração, aí versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás, como sinal na tua mão, e te serão por frontal, entre os teus olhos, e as escreverás, os umbrais, a tua casa, e nas tuas portas. E agora irmãos, eu vou falar algo, que vai pesar contra mim, na minha casa, mas eu preciso falar a verdade, o plano que Deus tem, para você pai e mãe, dentro da sua estrutura familiar, é de que pai e mãe, é quem dá educação, para o filho. E dentro dessa perspectiva, quando você olha para o texto bíblico, está dizendo o seguinte, que a gente ensina, quando a gente está do lado, a gente ensina, quando a gente está caminhando, a gente ensina, quando a gente gasta tempo, não existe ensino, quando não existe gasto de tempo. E aí, no mundo que a gente vive, isso é terrível. Porque hoje, você faz pós-graduação. Porque hoje, você vai à academia. Porque hoje, você sai com os amigos. Porque hoje, você tem uma jornada de trabalho, impressionante, e quando você chega em casa, você não tem paciência, para olhar para um garoto, de sete, oito anos, enlouquecido, dentro de um apartamento, falar assim, papai, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, filho, papai não aguenta. Aí, ele olha para você, e não entende. Ele não entende. Porque ele olha e fala assim, calma aí, você me diz que eu sou importante, mas a medida da importância, está em uma coisa chamada, tempo. E esses dias, eu recebi, um texto, que eu queria compartilhar com vocês, e esse texto, diz o seguinte, é a oração de uma criança, e a oração dessa criança, diz assim, papai do céu, eu quero ser um celular, por causa dos meus pais. O senhor precisa ver, como eles têm paciência com ele. Mesmo quando estão, chegam em casa, cansados do trabalho. mas comigo não, vão logo dando bronca. Os olhinhos da minha mãe, até brilham, quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Quando estamos conversando, e o celular toca, meu pai corta a nossa conversa no meio, mas nunca, nunca mesmo, ele para de olhar o celular para conversar comigo. Eles nunca têm tempo para brincar ou passear comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, papai do céu, me transformem num celular. Daí todo mundo vai ficar feliz aqui em casa. quando eu olho para nós, pais, eu imagino que Deus tem um plano para cada um de nós, como pessoas e como família. E o plano dele é que a nossa família seja uma família feliz. E quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus está falando assim, pais, vocês precisam gastar tempo ao lado dos seus filhos. E uma última questão que eu gostaria de colocar aqui para vocês, é que quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia coloca que quanto mais cedo esse processo de ensino começar, melhor. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim, ensina a o quê? Criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não, não se desviará dele. Essa palavra ensina, ela poderia ser traduzida como treinar. Aí eu fiquei imaginando, fiquei imaginando. Quando eu como pai pego uma criança, o meu filho, e ensino ele a andar de bicicleta, eu estou treinando ele. já percebeu? O pessoal fala assim, se você um dia aprender a andar de bicicleta, você o quê? Nunca mais esquece. Você o quê? Nunca mais esquece. Algum tempo atrás, eu preguei nessa igreja, e meses depois, eu me encontrei com algumas senhoras e elas me disseram o seguinte, pastor, depois da sua pregação, nós instituímos um grupo de oração de mães que têm os seus filhos que estão fora da igreja. E toda semana a gente se reúne na igreja para orar pelos nossos filhos que estão fora. O senhor acredita que um dia eles podem voltar para a igreja? E na mesma hora eu me lembrei desse texto, ensina a criança no caminho que deve andar. Mas pastor, eu faço tudo, eu fiz tudo pelo meu filho. Sim, você pode falar isso, você pode falar o seguinte, não pastor, eu tive Deus em primeiro lugar, eu fui um bom exemplo para o meu filho, pastor, eu gastei tempo com ele, pastor, eu estive com ele na escola sabatina, pastor, eu levei ele para os aventureiros, pastor, ele fez pai da escola adventista, pastor, eu fui realmente um pai exemplar, mas o meu filho, quando chegou na adolescência, na juventude, não quis saber de nada, ele simplesmente se afastou das coisas da igreja, pastor, ele se afastou, e agora o que eu faço? Pois bem, essa mesma indignação que de repente você está sentindo, o pai de sanção e a mãe de sanção também tiveram, porque quando você olha para a Bíblia, você percebe sabe o que? Em nenhum momento, a Bíblia diz que a mãe e o pai de sanção não foram bons pais, mas quando você olha para a adolescência e juventude de sanção, você vê uma decisão própria, um garoto que foi colocado por Deus para ser um libertador, simplesmente desprezando Deus, quando você olha para a sanção, um homem que deveria ser o líder de Israel, ao invés de ser o líder de Israel, ele agora faz alianças com homens e mulheres que ele não deveria ter aliança, e você agora percebe, os pais fizeram a parte deles, mas ele não aceitou o plano que Deus tinha na vida dele, resultado, todas as vezes que um ser humano despreza o plano que Deus tem na vida dele e resolve andar pelos seus próprios caminhos, ele encontra tristeza, infelicidade e dor, não foi isso que aconteceu com sanção? Sanção agora, o homem mais forte desse mundo, sem cabelo, olhos furados porque foi pego bêbado no colo de uma prostituta completamente longe de Deus, negou os planos que Deus tinha na vida dele no momento que ele estava no ventre da mãe e agora sobe no picadeiro de uma festa e se transforma num palhaço, palhaço naquele momento naquele momento pelo texto bíblico a impressão que a gente tem pela impressão que a gente tem obrigado é que o pai de sanção já tinha morrido mas a mãe de sanção não porque dizem juízes que depois que ele morreu ele foi enterrado ao lado do pai e eu fico imaginando agora uma mãe uma mãe sabendo que o seu filho está com olhos vazados servindo de palhaço numa festa eu fico pensando uma mãe olhando e lembrando do anjo falando assim seu filho vai ser uma bênção seu filho vai libertar Israel seu filho vai ser o grande líder desse povo e agora a mãe em casa orando e falando Senhor meu filho está lá preso não deu em nada não deu em nada sabe se essa história terminasse aqui eu jamais pregaria essa história porque essa história seria uma história de derrota e eu como pastor eu não prego histórias de derrota eu nunca vou pregar sobre Judas porque Judas é uma história de derrota mas eu prego sobre Sansão sabe por quê? porque Sansão não é uma história de derrota Sansão é uma história de vitória a vitória da graça porque o centro da história de Sansão não é Sansão mas o centro da história de Sansão está no momento em que no final da sua vida ele para ao lado de duas colunas e se lembra qual o plano que Deus tinha na vida dele Sansão se lembra da educação que a sua mãe lhe deu ao longo da vida e ele desprezava Sansão se lembra dos domingos nos aventureiros Sansão se lembra da escolinha da igreja Sansão se lembra que durante a vida inteira ele negou Deus mas aquele instante todas aquelas lembranças o fizeram olhar com olhos cegos para o céu e falar assim Senhor o Senhor me perdoa e a beleza da história de Sansão está na graça de um Deus que perdoa no dia seguinte a mãe de Sansão provavelmente foi lá para poder fazer o reconhecimento do corpo de Sansão eu fico imaginando ela olhando para o corpo do seu filho abraçando imaginando o filho filho você podia ter sido grande eu fico imaginando se a mãe de Sansão ficou sabendo exatamente o que aconteceu porque se ela não ficou eu acho que nos últimos dias da sua vida ela morreu talvez sem esperança de que seu filho estivesse salvo mas o fato é que nós sabemos de que Sansão está salvo amém está lá está lá em Hebreus eu fico imaginando agora a mãe de Sansão chegando no céu e de repente recebendo um abraço do seu filho sabe como pai eu só peço a Deus uma coisa para que eu possa cumprir na minha vida os planos que ele fez para mim e que eu possa cumprir na vida do meu filho os planos que ele quer que eu tenha na vida dele se na adolescência juventude ele se afastar dos caminhos do Senhor eu quero olhar para trás e ter a certeza de que eu fiz o que tinha que ter sido feito e nunca perder a esperança e nunca perder a esperança porque nós temos um Deus de graça de poder de misericórdia e de perdão que até no último instante da vida ainda existe remissão transformação e salvação nessa manhã eu faço uma pergunta para você você tem cumprido na sua vida os planos que Deus tem para você você não é lixo antes de você existir Deus já te amava antes de você existir Deus já tinha um plano lindo para a sua vida mas você tem se perdido você tem perdido os planos de Deus na tua família nesta manhã eu queria que você falasse Senhor eu estou entregando a minha vida e a vida da minha família em tuas mãos para que nós possamos cumprir o teu plano na nossa vida e na vida da nossa família e eu tenho certeza que vocês serão muito mais felizes amém eu quero finalizar esse culto como oração mas essa oração vai ser diferente essa oração vai ser assim se você está do lado da sua esposa dos seus filhos eu queria que você ficasse em pé e num círculo você fizesse uma oração falando assim Senhor se a gente não está cumprindo os seus planos da nossa vida a gente quer que o Senhor comece a abençoar mais nossa família e que a gente possa entender quais são os seus planos para a gente se você está sozinho vire para quem está do teu lado e fale assim vamos orar aqui e vamos pedir para que Deus me ilumine e abra meus olhos para que eu possa cumprir o plano que ele tem para a minha vida porque assim com certeza eu vou ser mais feliz e vou andar nos caminhos do Senhor você consegue fazer isso? você que está ao lado do seu filho você que está do lado da sua esposa você que está do lado da sua família ore e fala assim Senhor o Senhor tem um plano para a gente antes que a gente existisse como família o Senhor já tinha um plano para a gente antes que eu existisse como pessoas já tinha um plano para mim que a gente possa cumprir o seu plano na vida de cada um de nós mãe se você não está com o seu filho agora porque o seu filho se desanseou do Senhor nunca peca as esperanças porque nós temos um Deus que é o Deus do amor e o Deus do perdão e o Deus da misericórdia e da graça ore nunca se canse de orar porque talvez como a mãe de Sansão você tem ainda grandes e grandes emoções no limiar da vida o retorno do seu filho porque ensina o caminho que deve andar um dia volta um dia volta e aí um o o o Senhor Deus, antes que existíssemos, o Senhor já sonhava e já tinha um plano para cada um de nós. Ao longo da vida, às vezes, a gente resolve andar pelos nossos próprios caminhos e andar pelos nossos próprios planos. Tenha misericórdia, Senhor, e que possamos nos render e saber que os Seus planos para cada um de nós é o melhor que pode existir. Se existe algum jovem, alguma pessoa que está aqui entre nós, que está afastado dos Seus caminhos, Senhor, traga pela ação da Sua misericórdia novamente para o convívio e para o Teu lado. Mas o Senhor também quer realizar os Seus planos na nossa família. O Senhor quer que cada um de nós, como pais, possamos ser exemplo, possamos ter tempo, possamos ensinar as crianças. E muitos de nós não estamos fazendo isso. que a gente possa entender que esse é o Seu plano para a vida de cada um de nós e para a nossa família. E, meu Pai, tenha misericórdia e que um dia cada um de nós possamos estar no céu e que o céu possa ser um lugar de muitas, mas muitas surpresas e muitos encontros. Principalmente de mães com seus filhos. Mães que dedicaram tempo no ensino. Mais filhos que tomaram a decisão de andar pelos seus próprios caminhos. mas que a Tua misericórdia e perdão possam alcançar esses homens, essas mulheres, essas crianças e que essas mães e pais possam chegar no céu e possam ser surpreendidos com a presença dos seus filhos ali também. Nos dê o Teu perdão, a Tua misericórdia e abençoe essa igreja em nome de Jesus. Amém. Amém.